E então agora eu também gostaria de chamar aqui ao palco, ele também que é coordenador, por favor, já está no palco, primeiro dois, Gévia Sanderal, vai com o microfone lá com ela. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. É bom dar tudo pra cima. Boa noite. Beleza, quero agradecer a todos vocês por estar aqui presentes, os amigos do Zé, que hoje todos nós somos doze. O Peró é doze, o Monte Alegre é doze, o Jardim de Peró é doze, o Cajueiro é doze, todos os parques do Araní, São Cristóvão, Segundo Distrito é doze. Não, não tem, não tem, não tem mais divisão. Aqui somos todos doze, somos todos doze, somos todos José Boniflácio. Patricórnio. O nosso adversário é nada, prega a manifestidade. Mas é, é honesto, ele sim, ele pode ter uma vida limpa, ele pode dizer, ele não iniciou a carreira já cheia de sujeiras pela frente, não. Dizendo o que era correto, o que era do bem. Eu falei, Carlos, falei pra você, conversa muito com o tio, o homem de 75 anos de Adair, que era pra estar em casa descansando, que ele dá um banho, o mundo pega a bicicleta, deixa eu, Magdala, Aquino, estupada, anda doze, quinze minutos de bicicleta por dia. Isso não é pra qualquer um, não. Podem usar a imagem do nosso presidente, mas ele tem um perfil, porque ele é honesto, ele é do bem. Não adianta fazer mentiras, falsas pesquisas. Olha, gente, a partir de hoje acabou. A partir de hoje, como a nossa companhia tá na rua, Renata Luciani, nós botamos o broto. E a corrente do bem não vai parar aqui, a corrente do bem. Aqui não tem belícia, não tem nada, não. Aqui tem pessoas do bem, e que era o melhor pra acabar o fim. Não pensar no grupo político, mas governar o povo. Feito aberto, cesano, choque de ordem. A partir de hoje, nós vamos pras redes sociais. Nós vamos curtir, compartilhar, comentar. Temos seus multiplicadores do doze. Hoje, todos nós somos doze aqui. Hoje nós somos Magdala Vandala e José Bonifácio. Aplausos. Aplausos.